MÚSICA 7 segundos, 136 Novo recorde da Standard, sensacional Novo recorde para Clóvis Vector, um absurdo o que faz o alemão Mas ninguém tinha chegado nem perto dessa marca em todo o território nacional Que loucura o que faz o alemão Clóvis com mais de 30 anos de bagagem virando uma casa de 7.1 7 segundos, 136 Novo recorde da Standard, sensacional Novo recorde para Clóvis Vector, um absurdo o que faz o alemão Mas ninguém tinha chegado nem perto dessa marca em todo o território nacional Que loucura o que faz o alemão Clóvis com mais de 30 anos de bagagem virando uma casa de 7.1 9.1 8.1 135 12, 136 126 166 166 127 197 218 E o tempo da primeira puxada era de verdade Porque ele saiu de 1.7 baixo Olha o que aconteceu Houve muita contestação depois daquele tempo de 7.1 do Clóvis E o próprio Clóvis aceitou fazer uma nova largada para comprovar Isso poderia ter vivido alguma falha da cronometragem Porque foi uma coisa Foi um ganho muito grande A standard é uma categoria que sempre se virava 7.1 O Clóvis aceitou O Clóvis aceitou O Clóvis aceitou